O nosso tema de hoje é a trajetória de uma mulher negra, nascida na pobreza, com todas as dificuldades da condição social e da falta de consciência sobre a questão de raça, que consegue cursar o ensino superior e transformar-se em ativista da causa negra. Que obstáculos ela teve de superar e como tudo isso a transformou como pessoa? E esse projeto onde nós temos a finalidade de receber 2 mil alunos até setembro de 2016. Iniciamos em agosto de 2015 e iremos até setembro, por ser 5 escolas que serão agraciadas nesse projeto. Nós utilizamos o cinema porque acreditamos que o cinema, como o audiovisual, dá a essas crianças uma maior chance delas fazerem um balanço e de uma forma lúdica desenvolverem melhor o seu imaginário dentro de um programa, dentro de um conteúdo que lhe é apresentado. Essas escolas trazem os alunos para conhecer esse trabalho do Renascença Clube, do Renascença Escolar, a importância da fundamentalização da Lei 10.B.A. 3.9. E com isso o Coutini sempre faz com que nós possamos divulgar essa etapa, essa tarefa educacional dentro do Renascença. Eu gostei muito do filme, eu achei o filme muito interessante, eu gostei muito. Obrigado ao pessoal do Renascença, muito obrigada a quem nos for nascer o filme e muito obrigada a Escola Municipal Panamá, que é onde eu estudo. Nossa convidada de hoje nasceu numa família pobre do subúrbio carioca de Maria da Graça. Filha de uma lavadeira e de um motorista, conseguiu entrar para o Colégio Pedro II, referência da Rede Pública de Ensino do Rio de Janeiro, onde fez o ginásio e o científico, na denominação da época. Sem referências positivas sobre a negritude, aprendeu, tanto na família quanto na escola, que ser negra era algo negativo, que sua cor era feia, seu cabelo ruim, e também que descendia de um povo sem história. Superando as dificuldades, conseguiu formar-se em ciências contábeis e administrativas e depois em ciências jurídicas, o que possibilitou sua ascensão profissional e econômica. Mas sua visão sobre si mesma e as pessoas negras em geral começou a mudar em 1970, quando começa a frequentar o Renascença Clube, associação historicamente negra, fundada duas décadas antes por afro-brasileiros de classe média, do qual se tornaria sócia benemérica. Integrante da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, foi membro do Condedini, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Negro do Rio de Janeiro. Entre as honrarias que recebeu, destacam-se a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga da Câmara Municipal do Rio de Janeiro pelos serviços prestados à cultura. O troféu Dia de Mandela, concedido pelo Instituto de Cultura e Consciência Negra Nelson Mandela, que busca proporcionar oportunidades de ascensão para a população carcerária afro-brasileira. E o troféu Mulheres Negras Movem o Brasil. Vamos conversar com a advogada, ativista e promotora cultural Nancy Rosa de Azeredo. Nancy, é um grande prazer revê-la agora como convidada do nosso Cultura em Resenha e podemos conversar sobre a trajetória de uma menina pobre que conseguiu não apenas formar-se em duas faculdades, mas também superar o estigma da inferioridade e se tornar uma referência para as mulheres negras. Nancy, seja bem-vindo ao nosso programa. Oi, que prazer nesse momento. Mas, antes de tudo, eu tenho que pedir a benção à minha ancestralidade, às minhas crianças, e reverenciar a Sebastiana Arruda, a doutora Sebastiana Arruda. Porque o seu sou, o que eu sou, grande parte é dela. Como o vó de Miguel, que eu não posso deixar fugir nesse momento, me sinto contemplada de estar, falando com você, Medeiros, e tentando rever um pouco da minha trajetória, conforme você bem disse, uma vida de pobre, uma vida difícil, mas quando a gente se tem coragem, perseverança, os pais podem não saber ler e escrever, mas eles querem que os filhos estudem. Então, eu sou desta cria. Eu fiz parte dessa formação. Então, muito me honra estar aqui, neste momento, trazendo um pouco do que eu sei para esse público tão intenso, tão maestral, que é o povo do público. E é muito interessante, Nancy, porque essas, mais ou menos, são as origens de quase todos nós. Quase todos nós viemos de famílias pobres. E, graças a uma série de chances que obtivemos, dos nossos próprios esforços, conseguimos ascender. E é isso que a gente quer saber sobre você. Fale para nós um pouco sobre a sua infância e adolescência nos subúrbios do Rio. Pois é, o que foi a minha infância e adolescência nos subúrbios? Ainda, graças, eu não tenho noção. Porque eu fui muito pequeno, então eu tenho mais vivência na Francisco Enes. Então, era uma rua sem calçamento, onde nós brincavamos. E a mãe tinha aquela preocupação. Ele lavava a roupa, nós ajudava... Eu, mas ela era mais velha, ajudava naquilo que era possível. Meus irmãos só brincavam. Eu nem nele, são meus irmãos. Então, sempre a brincadeira era na rua, mas aquela brincadeira sadia. Era aquele banhozinho, aquela roupa simples, mas limpa, e aquele tamão. Hoje não se tem mais isso. Então, você tinha um diálogo. As mães sentadas, do lado de fora também, era brincadeira de anel, era brincadeira de roda. Então, você diz que foi uma... Esse seu início foi um início saudável, foi positivo, desse ponto de vista. Muito saudável. Foi porque existia amor. Os pais, a mãe principalmente, o meu pai era um pai ausente. É a pura realidade, nesse pequeno espaço de tempo, nós estamos dizendo que eu sou o que sou, agradeço a ele pela militância. Mas ele era um pai ausente, porque era comum, e a mãe tinha aquela dedicação para com os filhos. Eu lembro da minha mãe. Nós não poderíamos falar mal do meu pai, ele era ausente. Nós não podíamos falar mal dele, porque ela não admitia. Ela sofrendo, sofria calada. As violências, entendeu? E nós, filhos, vimos tudo aquilo. O que era a participação era mínima. Era mínima. Então, isso nos traz um legado de formação de onde você vê que alguns passaram. Mas você não tinha essa noção, a noção naquele momento. O problema era seu, as brincadeiras eram sujas, a vivência era sua. Não existia. Quando você se torna adulto, se está num problema como esse, e se lê um pouco mais, você percebe que existe uma gama dentro da minha faixa de idade com mulher negra. É importante que se diga que o sofrimento era bem maior. Mas eu não me via na escola negra, sim, mas não aquela negra descendente do africano, do escravo. Eu não me via, porque não existia esse diálogo. Não existiam essas informações. Então, você tinha aquela dor, mas era uma dor só. Quando a professora falava na aula de história, se envolvente, o descaso que era tratado, a humilhação que o escravo sofria, você se sentia, ou você não tinha com quem falar, com quem dialogar. Então, isso ficava um pouco difícil para a gente, entendeu, da época. Muito difícil, mas conseguimos, entendeu? A gente consegue, através do estudo. A formação, minha mãe, ela nunca sentou para nos ensinar, sentar para fazer o dever de casa. Como? Nós tínhamos que nos virar sozinhos. Quer dizer, eu, como mais velha, poderia ensinar um pouco dos meus irmãos depois. Mas e eu? Aí, quando um pouco mais velha, vem sempre aquela tia vizinha que tinha vontade de ser professora, e que não foi, então reunia aquelas crianças pobres do entorno para ensinar a fazer o dever de casa. havia no subúrbio muito aquela questão da convivência. As pessoas eram como que parentes, os vizinhos eram como que parentes, havia muita acolhida, as pessoas se sentavam na rua, conversavam com todos que passavam. Era um ambiente também muito positivo nesse sentido. Sim, sim. Porque o problema é mesmo, apesar de tínhamos amigas, colegas brancas, vimos a diferença, aquele cabelo liso, aquele nariz vazatando, uma posição, que ela morava numa casa melhor que a nossa, nós morávamos numa casa de cômodo, mas quando se juntava na brincadeira, a coisa era única, que não existia essa diferença. A diferença, sim, nós sentíamos das nossas dificuldades, nós não tínhamos uma banana dentro de casa, eles tinham uma banana, mas nós nos conformávamos. Que minha mãe tinha aquela compreensão, se nos informar o que era possível, o que não era possível. Então, isso é muito fundamental na nossa formação, na minha formação, principalmente. E você parece ter tido também um impulso muito grande da sua família no sentido de estudar. aquilo que eu aprendia com a minha mãe, estudar para ser alguém na vida. Correto. Não tinha que estudar, a única preocupação dela era essa. Olha, se vocês querem ser alguma, tem que estudar. Ela não tinha preocupado, nos matriculávamos, todas as reuniões se faziam presente, nós participávamos das escolas, com tudo que era possível enviar, e ela estava nos acompanhando. mães nos ensinar, não, mas ela tinha aquela preocupação, tem que estudar, tem que estudar. Isso era uma tecla, diariamente para nós. Tanto é que nós nunca saímos de escola, nunca abandonamos, porque tinha aquela visão, se você quer ser melhor alguém, tem que estudar. Isso é uma formação muito grande, na minha juventude. nos seus relatos biográficos, você fala também de a escola, além dessa discriminação que havia, a questão da própria cor da pele, negros de pele mais clara, que não se consideravam negros, que discriminavam os mais escuros, e, além de tudo, a absoluta ausência de informações a respeito da história da África, do continente africano. A África parece que estava lá para negros serem trazidos como escravos para o Brasil, não era isso? Pois é. Então, e você via que eu via? Mas eles não se viam negros. Nós, tipo, convivia, né? Conforme na casa que nós morávamos, era a proprietária, né? Era a tia Zilda. Tia Zilda. Tia Isabel. Tia Isabel, desculpa. Tia Isabel. Ela tinha duas filhas. Uma enfermeira, até naquele hospital aeronáutico ali da Tijuca. Então, todos quem tinha era dela. E a outra, como era mais negra, era negra. As duas eram negras. Mas a primeira era mais amarela como ela. Então, era branca. Tinha essa diferença. A outra era rejeitada. A outra era rejeitada. Porque era... Como diz, a Tita era mais forte. É, como o Baiano fala, a Tita é forte. E nós nos igualávamos. E tinha essa diferença. O cabelo, até a maneira de agir, ela tinha uma diferença em tratar com a irmã. E já nós, não tínhamos, porque eram todos nós no mesmo barco. Entendeu? E a escola provava isso para a gente. Até em salas de aulas, você via... Não existia diferença. Mas só que era... O único problema que nós tínhamos era quando existia a história do escravizado, do semovente. Aquilo me doía. Mas como a mim me doeu os ossos. E você ia falar por quê? Eu não chegava em casa e não comentava com a minha mãe que não tinha como argumentar com ela. Mas aquilo é uma revolta interior. Então, quando ela dizia que só tem que estudar, sim. Eu tenho que estudar. E um detalhe muito importante, quando você... Acredito que o tempo é muito curto, mas nós vamos falar sobre isso. Eu tinha uma necessidade de estudar porque eu queria ter uma matrícula por todos os concursos viáveis. Logo assim que eu terminei o ginásio, o Pedro II, tem uma história muito interessante do Pedro II, mas eu não adendo. O Pedro II. Quando eu fui fazer o Pedro II, era um português, matemática. Eram dez questões e três problemas. E meu tia, eu fiz prova ali na Marechal Floriano. Você está falando a palavra para o Pedro II no, então, ginásio, que é uma coisa que hoje seria o fundamental do... E o Pedro II é importante porque era um colégio padrão da rede pública e continua sendo até hoje. Esse é um tema muito interessante. A gente vai voltar no próximo bloco. E aí Legenda Adriana Zanotto